O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar a belíssima Pedra Zorreiro IBM. A Pedra Zorreiro é um filho do garanhão Nelsinho Zorreiro, o garanhão negro do aro salgadinho. O Nelsinho Zorreiro, que é um filho do grande Blackout Zorreiro, com os principais filhos do incrível produtor Nelsinho SKR. Nelsinho SKR, que por sua vez, é o melhor filho em resultados do grande Nelsinho Zorreiro na vaquejada. O Nelsinho SKR, que é pai e avô de inúmeros campeões na vaquejada, está presente no sangue do grande Nelsinho Zorreiro. Na linha materna, a Pedra Zorreiro é filho da Falhas Magic, com a filha do garanhão, a American Magic, genética do grande Hockty Wrangler, em cima e embaixo. Hockty Wrangler, que por sua vez, é o pai do grande Dash For Cash. Na linha materna, ainda encontramos a genética de Falhas Ambasador, garanhão do Aras King Ranch, que também é o pai do grande Sucesso SKR, uma lenda na reprodução de campeões de trabalho e também na nossa vaquejada.